É, ele tava com câncer, né? Eu tava viajando pra Salvador com ele, fazer a quimio, a rádio. Só que chegou esse momento, a gente ia viajar no sábado pra fazer outra quimio, só que eu vi que ele não tava bem. Avisei o homem da ambulância que não dava pra mim ir, porque ele já tava sempre um mês, já tava debetado, dobrando na cama e tudo. E não tinha como. Quando foi ontem, eu baixei o hospital com ele. E hoje, por 10 horas, ele chegou a falecer nos meus braços. Nos seus braços? Nos meus braços. Ana Lúcia, ele faleceu com quantos anos? 56. 56 anos, mas ele tava falando, ele tava conversando normal. Não, ele já não tava mais falando, ele já tava falando coisa com coisa. E ele já não tava mais nada, não tava mais enxergando, tava mais movimentando as mãos, mais nada, nada, nada. Ele paralisou tudo. Já tava obrando na cama. A campanha que a gente fez aqui na casa dele deu o resultado, ele viajou para o tratamento em Salvador. Sim, ajudou muito. Eu só tenho a agradecer. E que Deus abençoe. Ele deixou filhos? Deixou. Saiu agora com minha mãe pra ir amanhã ao enterro. E no cemitério, pra ajeitar lá. Pra amanhã, 10 horas, ser enterrado. No caso, ele vai ficar aqui, sendo velado nessa casa que é a residência dele, vai passar o dia e amanhã é que ele vai ser sepultado. 10 horas da manhã. No cemitério São Lucas. Sim. Isso mesmo. Aí as pessoas que quiserem vir pra cá, pra dar o último adeus, venha, porque é um momento de dor pra vocês, né? Muito. E que todos sejam bem-vindos. Pode vir. Quem quiser vir, as portas estão abertas. Aí você lutou, 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 mas infelizmente não conseguiu, né? Salvar a vida dele. Não. E hoje ele ainda, por incrível que pareça, ele sem conseguir falar nada, mas ele ainda disse, Aninha, porque ele me chamava dia e noite, que a correria dele era eu. Pra viagem, pra tudo. E hoje de manhã mandei dar um banho nele, aí ele deitou, deitaram ele aqui, aí ele disse assim, Aninha, me ajude, me ajude, me ajude. Eu disse, Loura, eu tô te ajudando, eu tô te ajudando, eu tô aqui com você. E ele já, respirando profundo, entendeu? E ele me ajude, eu me ajude, aí disse, ambulância, ambulância, eu disse, já liguei pra Samu, a Samu tá vindo. Aí ele me deu uma nadou, aí eu dei uma nadou com tremor pra ele. Quando menos espera, eu vi, tá aqui do pescoço dele grande, eu acho que eu tomou do da garganta dele. Aí eu pedi pra meu genro sentar ele na cama, me sentei, coloquei o travesseiro e deitei ele nos meus peitos. Só que aí ele respirou, 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 parou. Então ele morreu nos meus braços. Já tinha os dias que ele tava lutando, né? Já tinha alguns dias que ele tava... Sim, ele lutou muito. Muito, muito, muito. E o medo dele, porque eu acho que é de todos, é a morte, né? Mas eu fiz o que pude. Pelo jeito que eu tô percebendo, era você que estava mais ao lado dele. Tudo, em tudo, em tudo. Hospital, secretaria, minha mãe foi, mas minha mãe trabalha, não pode. Viagem, químio, rádio, tudo. Medicação, tudo, 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 tudo. E a única pessoa que ele chamava era o meu nome, a minha. Era dia e noite ele me chamando, dia e noite, dia e noite. Então vai ficar as lembranças, né? Muito. O que você mais lembra dele? Ah, nós brincando, tô invisível, tá saindo, tô invisível, tô invisível, nós andando, entendeu? Nós trabalhando. Lembranças. Ele trabalhou muito tempo com o carro de sona. Sim. Sim. Lá no Ceasa, nós fazíamos tapioca, mas eu acredito que eu ia, depois tava tudo de boa. Mas, Deus abençoe. E você acompanhou a sobrinha do Luiz Locutor, que concedeu essa entrevista. Eu estou aqui ao lado do corpo, que ainda ele está sendo aqui, as pessoas estão agitando, ele tá sendo cuidado, o corpo para a cerimônia de velória. Daqui a pouco irão abrir as portas pra quem quiser vir aqui pra dar o último adeus ao Luiz Locutor, venha, porque ele só vai ser enterrado amanhã. E eu vou falar mais uma vez o endereço, caso você queira vir pra cá, é Rua da Independência, 1806, no BTN2, aqui em Paulo Fosso. E essas informações são exclusivas ao vivo, ao lado do corpo. Eu percebo que ele morreu magro, muito magro, ele está aqui de fraldas, e não está sendo reconhecido por muitas pessoas que chegam aqui e falam é ele. Eu não estou acreditando que é ele por conta do estado que ele morreu. Mas ele morreu lutando pela vida. E eu, Tiago Nascimento, mais uma vez na residência dele. entrevistei a primeira vez, ele em vida, e agora eu passando essa informação, conversando com a sobrinha que o mesmo faleceu. com a sobrinha